Bom dia pessoal, saiu o canal Coitinha da Gozão Fizal. Pessoal, estou aqui entrando a gente na Feira das Motos em Arapiraca. Vim fazer um vídeo para vocês aqui, está com o tempinho que eu vim aqui. Agora eu vou passar a vim direto aqui nessa feira, pessoal. Uma segunda e uma quinta. O maior movimento de moto aqui de carros é na segunda-feira e na quinta-feira. Vai o movimento. Vou fazer um vídeo para vocês aqui na feira hoje. Olha pessoal, cinquentinha aí tem com força aqui. É as famosas avelãs aqui. Top de linha, nova zero bala. Acho que são zero km elas, pessoal. Top de linha. Olha aqui pessoal, o rapaz vai me passar o preço. Qual é o preço daquelas motos da frente, as mais novas? Ali na frente tem a Velocity, o modelo vermelho, 2003. Ela está de R$ 8,500. R$ 8,500, pessoal. A jet. Paitão de LED. R$ 8,000. R$ 8,000. R$ 8,000, pessoal. Olha, tem essas aqui também. Essas são tudo 2023? É, 24. Essa é 23 e essa é 24. Olha, pessoal. Vermelho é 2024. Deixa eu olhar de frente elas. É isso aí, pessoal. 2023 e 2024, pessoal. Motos bonitas, pessoal. É isso aí, pessoal. Vamos olhar essas aqui. E essas aqui? Essas modelos mais antigas? Essas aqui são 4200. É a Fênix, né? É. 4200. São muito boas essas modelos. 8700, essa é uma azulzinha. A Yang. A Yang. E essa Yang? Essa Yang é 3700. 3.000, 2015. Mas aqui é a Shinerai. Aí é 2018. 4.200. 4.200. É isso aí, pessoal. Pra cadinha, né? Olha, pessoal. Você que deseja comprar uma motozinha. De baixa cilindrada. É só procurar o nosso amigo. Como é o nome do senhor? H-M9. Pode vir pra cá. Que ele tem motos. Troca, venda. Troca, venda. Troca pro dinheiro. É isso aí, ó. H-M9. Chama no WhatsApp, né? É. É isso aí. Obrigado pela atenção, viu, amigo? Valeu. Valeu. É isso aí, pessoal. Feirinha. Feira. Feirão de motos. Mota sem 9 usada, pessoal. Olha aqui, pessoal. Olha aqui, pessoal. A moto 150. 250. 2014. Olha o pedido de linha, pessoal. O dono não tá. Vamos deixar só registrar um pouquinho. Olha. Olha, pessoal. Mota aí. Tem a chineira aí. Top de linha aí, ó. A 7. Sabe a pedida? 6.500. 6.500. Rapaz, rapaz. Tá pedindo aí, ó. Top de linha. Essa daqui é 7.500. É uma 150. 2.500, 2.000, hein? 9. 2.900. 7.500, pessoal. A asezinha. Toda originalzinha, pessoal. Olha. 7.500, pessoal. Toda. Top de linha. Um motorzinho chuto, pessoal. A minha é 10.000, sendo vermelha, pessoal. É a Titan 150 2009, pessoal. Toda originalzinha. O rapaz tá pedindo 7.500. Top de linha, pessoal. Olha. Essa aqui é a 2023, pessoal. Top de linha também, essa daqui, ó. 150.000, 23. O dano não tá na descrição registrada, pessoal. É isso aí, pessoal. Moto tem com força aqui, pessoal. Geralmente os danos não tão do lado, pessoal. A gente não pode nem perguntar o preço direito. Top de linha aí. E aí, é a tua? Eu não. É de quem, desse rapaz aqui? Olha a Pop 100. Pessoal, a Pop 100zinha aí. Eu acho que é a 2016, né? Essa bichona? 19. Top de linha, pessoal. Perguntar o preço, rapaz. Ficar por dentro do preço da Pop 100. 110, no caso. Olha, pessoal. Top de linha. Qual é a pílpia dessa Pop 100, manorão? É a Pop 110, no caso. Qual é a pílpia dela? 7.900. É a 2019. Olha, pessoal. Bracadinha. É toda filezinha. Tá só pronta pra transferir e andar, pessoal. Olha. Top de linha. Pra quem de Coruripe, aqui de perto. É isso aí, pessoal. É isso aí. O interessado vem aqui na feira e procura o nosso amigo. O Alisson. É isso aí, pessoal. Falar com o nosso amigo, Alice. Essa é aqui mesmo, né? Era a piraga. Penedo. É isso aí. Valeu, meu amigo. Obrigado pela atenção, viu? Olha, pessoal. O moto tem com força aqui, ó. É isso aí, pessoal. O movimento aqui de segunda-feira top de linha, pessoal. Olha. Bizinha. 125 essa Bizinha, né? Qual a pedida dela, amor? 14, 300. É 2023, não é isso? 2020. 2020, pessoal. É a Biz 125, pessoal. Linda, pessoal. Uma motinha pra mulher andar aí, ó. Toda nova, top de linha. Quantos km rodados? Pouco, né? 13 mil km. 13 km rodados, pessoal, é. É isso aí, pessoal. Vocês também têm uma lojinha aqui, né, Marão? Tem. Qual que é delas? Vai lá no centro. Vai no centro. Tirou daqui, foi agora? Vem. É isso aí. Qual é o nome da lojinha lá no centro? Dedé? Dedé Mosse, pessoal. Procura lá no centro. Você não tem tempo de vir pra cá. Vai lá na feira. É lá em Arapiraca, no centro, que você encontra. Valeu, muito obrigado, né? É isso aí, pessoal. Fãzinha 2000 e... Qual que é o ano dessa foto? 2010, viu, cara? 2010. Já vendeu? Comprou ou tá vendendo? Qual que é o preço dela? 4.700. 4.700. Empracadinha? Atrasada, pessoal. Agora é este, viu, pessoal? Top de linha, pessoal. Toda arrumadazinha. 4.700, pessoal. Não, pessoal. Vou botar com força aqui na feira. Isso aí, pessoal. São as chatinhas? Qual a abelida dela? 10.500. 10.500. É 2000 e... 2018. 2018, pessoal. É a chatinha. 160. Top de linha, pessoal. Vermelhinha aí, ó. Olha, pessoal. O carro arrumado da ela, viu? 2018. Pracadinha. Pronta pra transferir, né, moral? É isso aí, pessoal. É 2018. É a startzinha. Rapaz, pensa uma moto top de linha aí, boa, viu? Pra andar. Pessoal, aqui tem moto. Não gosto de gás, pessoal. Se você deseja comprar uma motozinha nova, semi-nova, você encontra aqui na feirinha, viu? Primeira ideia na piraca, pessoal. Olha, 150, 2003 aí. Top de linha, pessoal. Os donos não estão, pessoal. Fica assim por longe. Às vezes não gosta de gravar. A gente grava. Modo 800 é 2013, né, lá? Olha, pessoal. Agora é extra. Toda originalzinha, pessoal. 150, 2003 aí, ó. Top de linha, pessoal. Essa moto boa, pessoal. Isso aí, pessoal.